Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na nossa campanha de 150 salmos. E hoje é o salmo 150. Parece longo, mas eu tenho certeza que você recebeu a tua vitória. Se você não recebeu ainda, você vai receber. Você que está entrando nesse vídeo agora, foram 150 salmos para mudar a sua e mudar a minha vida. Eu tenho certeza que grandes coisas você verá, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Foram 150 dias em oração. Amanhã já iniciaremos uma nova campanha. Não fique fora da nova campanha. Já marca aí, se você não inscreveu no canal, que você será notificado quando amanhã eu postar um novo vídeo da nova campanha. Agora salmos 150. Vamos orar para que Deus encerre essa campanha e entregue a vitória para aqueles que ainda não entregou. Querido Deus e Eterno Pai, estamos na nossa campanha encerrando ela, salmos 150. Eu tenho a certeza absoluta que muitos já acolheram, já acolheram e já viram a tua grandeza, o teu poder e a tua magnitude. Pai, para aqueles que ainda não veem a vitória, não veem a resposta, não veem na área que procuram. Que o Senhor possa preparar, Pai querido, corações dele, uma palavra de conforto, uma palavra que vai trazer a resposta. Eu tenho certeza que se não for nessa campanha, vai ser em outra campanha que vai iniciar, mas eu tenho certeza que o irmão e a irmã não vai desistir de buscar a bênção, buscar o milagre em ti. Pai querido, prepara essa palavra em nossos corações. É o que eu lhe peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 150. Diz assim, o salmista exalta toda criatura a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai no firmamento e no teu poder. Louvai pelos seus atos poderosos. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Louvai com o som de tropeta. Louvai com saltério e arpa. Louvai com tamborim e dança. Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Louvai com símbolos sonoros. Louvai com símbolos altissinolantes. Tudo quanto tem fogo, louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Por que louvai ao Senhor? Porque a palavra do Senhor vai dizer ali que em 2 Cronicas o povo estava ali, em uma só voz. em uma só voz cantando o mesmo louvor, que é o objetivo do louvor. Não é a irmã ou o irmão estar lá se apresentando. O objetivo do louvor é toda a igreja estar louvando a Deus. Então aquele povo orava em uma só voz. Todos eles, 150 ali, louvando, tocando arco. E a nuvem, a presença do Senhor se fez presente naquele lugar. E nenhum daqueles poderia ficar em pé. Porque a nuvem do Senhor, que é a presença de Deus, estava naquele lugar. Então se queremos ter a presença de Deus, nós devemos louvar, buscar a Deus. Porque quando nós louvamos, mesmo que o coração está ali atrito, o coração está ali apertado, nós estamos louvando, nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos ali levando para Ele um louvor. Não é aquele louvor ali, você cantar ali com notas bonitas, com notas altas, agudas. Não. É o louvor verdadeiro que vem do dentro do teu coração. É este louvor mesmo. É este louvor da harpa que você louva aí, minha irmã. É este louvor que você louva todos os dias. Não desista, não pare de louvar que a tua vitória você vai receber. Não desista, o teu milagre está próximo. Ó, falta só um pouquinho, então não desista, não. Não pare, não pare. Não pare de louvar, não pare de agradecer o nome do Senhor. Porque Deus vai entrar aí agora e mudar a sua situação. Eu tenho certeza que Deus neste momento está entrando na tua vida e mudando a tua história. Vamos orar a Deus. Querido Deus e Eterno Pai, neste dia e no encerramento desta campanha, Pai, para aqueles que ainda não colheram a tua resposta, Pai, que o Senhor venha dar a resposta para cada um. Pai, eu agradeço a Ti durante 150 dias que o Senhor permaneceu conosco, que o Senhor respondeu, que o Senhor falou aos nossos corações. E muitas pessoas deixaram testemunhos, muitos pediram oração. E todos foram levados a Ti, as orações levadas até na Tua presença. E eu tenho certeza que de uma forma ou outra o Senhor ouviu a oração e determinou para os Teus anjos trazer a resposta para este irmão, para esta irmã, para este jovem, para esta jovem. Ó, Deus Todo-Poderoso, eu agradeço a Ti por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tudo que o Senhor fez, que ainda vai fazer na vida de cada um. Pai querido, é o que eu te peço. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Nós nos vemos na próxima campanha, hein? Amanhã, nova campanha. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.